da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play por exemplo, a beleza que aconteceu essa manhã e graças a Deus, o que está acontecendo hoje de manhã cedo, não é uma exceção na igreja graças a Deus não é uma exceção, nós estamos assistindo hoje, nós estamos realizando hoje, o que Deus está fazendo em todas as partes eu estou tendo a graça, de a cada final de semana estar num lugar no final de semana passado, eu estava lá em Araraquara num campo de futebol aberto no domingo anterior ainda, eu estava em São Paulo no Ibirapuera, vocês conhecem o ginásio de Ibirapuera pelo menos 15 mil pessoas estavam lá no domingo anterior ainda, eu estava na Baixada eu estava em Cuiabá no domingo anterior ainda, eu estava lá na Baixada Fluminense no domingo anterior ainda, eu estava lá em Portugal e em cada um desses lugares, graças a Deus eu estava vendo todas essas coisas acontecendo eu tinha a graça de ver Deus agindo assim no meio do seu povo e aquilo que eu tenho a graça de ver em tantos lugares você tem visto também na sua cidade no seu grupo e a grande pergunta é essa o que é que está acontecendo na igreja? e a resposta é essa está se cumprindo a palavra que Jesus disse e que está nos atos dos apóstolos capítulo 1 o próprio Jesus voltou-se para os seus apóstolos e lhes disse João batizava em água vós porém sereis batizados no Espírito Santo João batizava em água mas vós sereis batizados no Espírito Santo em atos dos apóstolos capítulo 1 versículo 5 e logo em seguida porque os apóstolos perguntaram Senhor é agora então que vais restaurar o reino de Israel a resposta de Jesus foi isso não compete a vós saber os tempos versículo 8 mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra agora há pouco o Senhor Bispo falava das maravilhas que Deus fez no começo da igreja a beleza que aconteceu na igreja primitiva por quê? porque os cristãos daquele tempo Dom Roque falou daqueles primeiros 150 anos até o ano 150 as maravilhas que aconteceram e os cristãos que levaram o Evangelho a todos os confins da terra que eram conhecidos na época por que isso aconteceu? porque aqueles cristãos eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo vejam bem não somente eles tinham recebido o Espírito Santo no batismo mas o Espírito Santo que eles tinham recebido no batismo agora os enchia como Jesus disse do coração deles do interior deles manava o Espírito Santo fluia o Espírito Santo como rios de água viva e por isso meus irmãos é que aqueles homens que aquelas mulheres que aqueles adultos que aqueles jovens cheios do Espírito Santo pregavam com força e com poder e os milagres as curas os prodígios os dons do Espírito Santo se manifestavam e as pessoas não somente ouviam a pregação mas elas viam com seus próprios olhos aquilo que Deus operava graças a Deus nos nossos tempos isso tudo voltou nós estamos assistindo a esse espetáculo lindo hoje cedo vocês não apenas ouviram a palavra de Deus anunciada não apenas estão ouvindo a palavra de Deus anunciada mas nós nós pudemos constatar nós podemos ver com os nossos olhos nós podemos sentir com o nosso tato com os nossos sentidos pudemos constatar as maravilhas de Deus acontecendo no nosso meio meus irmãos é a graça que nós estamos recebendo é a grande graça a igreja de hoje a nossa geração está recebendo de Deus um derramamento do Espírito Santo que só ouve igual lá no começo da igreja eu quero repetir isso pra você é uma coisa muito importante no começo da igreja de acordo com essa promessa de Jesus aconteceu aquele primeiro derramamento do Espírito Santo que não foi só em Pentecostes começou em Pentecostes mas todo aquele que aceitava Jesus todo aquele que era batizado também recebia esse derramamento do Espírito Santo e ficava cheio do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo desde o dom menor de línguas até o dom maior do amor passando por profecia cura discernimento palavra de ciência palavra de sabedoria fé de um modo especial todos os dons do Espírito se manifestavam na vida daqueles cristãos então ouve o primeiro derramamento do Espírito Santo depois preste atenção um derramamento igual àquele nunca mais aconteceu igual àquele nunca mais aconteceu nesses séculos todos que nós tivemos a igreja sempre teve o Espírito Santo a igreja sempre teve os dons do Espírito Santo a igreja sempre teve santos mas um derramamento do Espírito Santo igual àquele que começou igual àquele que aconteceu no começo da igreja nunca mais nós tivemos a não ser e aí o importante a não ser agora agora meus irmãos nos tempos que nós estamos vivendo na nossa geração isto é na nossa geração nós que vivemos agora Deus está dando a nós um derramamento do Espírito Santo igual àquele que aconteceu no início da igreja e veja bem em nenhuma outra época aconteceu um derramamento do Espírito Santo tão grande tão vasto tão profundo como está acontecendo agora nos nossos tempos eu quero frisar isso para você para você poder acolher a grande graça que nós estamos vivendo meus irmãos nós estamos vivendo um momento inédito na igreja uma graça que não aconteceram os outros aquilo que Jesus disse muitos reis e profetas muitos santos muitas pessoas cheias de Deus quiseram ver o que nós vemos e não vimos e não viram quiseram ouvir o que nós ouvimos presenciar o que nós presenciamos e não ouviram não presenciaram e nós estamos presenciando veja a partir de 1967 começou a acontecer na igreja um maravilhoso derramamento do Espírito Santo logo depois do concílio logo depois do concílio Deus começou a derramar o seu Espírito e rapidamente esse derramamento foi se espalhando para o mundo inteiro aqui no Brasil já em 1970 já tinha chegado esse derramamento do Espírito que nós começamos a chamar de renovação carismática católica mas veja bem não era um movimento não era uma instituição humana não era uma nova linha da igreja não era a grande graça que Deus estava dando a sua igreja a mesma graça que aconteceu na igreja primitiva voltava a acontecer e então homens e mulheres adultos e jovens sacerdotes religiosos religiosos leigos todos nós começamos a receber esta graça e quem se abriu para esta graça recebeu porque Deus está dando de graça Deus está dando porque Ele quer dar não é resultado dos nossos méritos não é resultado da nossa santidade e pelo contrário é por causa da nossa necessidade urgente que Deus está derramando o seu Espírito e os dons do Espírito Santo voltaram e pelos dons do Espírito Santo as curas os milagres os prodígios as maravilhas de Deus voltaram conversões irmãos em quantidade em quantidade nunca houve tanta conversão da igreja como nos nossos tempos tanta gente se convertendo se convertendo se convertendo nunca houve meus irmãos nos nossos tempos tanta busca da palavra de Deus e tanta gente com a Bíblia na mão e tanta gente lendo a Bíblia meditando a Bíblia e colocando-a na vivência elevando-a no coração nunca houve meus irmãos tanta oração tanto gosto pela oração tanta abertura para a oração tanta espontaneidade em louvar a Deus como nós estamos assistindo nesses tempos eu digo é isso que está acontecendo na igreja Jesus está cumprindo a sua promessa diga comigo para nós diga comigo para nós para a nossa geração o Senhor Jesus está dando uma graça que Ele não deu aos outros as outras gerações nós estamos recebendo um derramamento do Espírito Santo igual àquele que aconteceu no início da igreja muito obrigado Senhor muito obrigado por esta graça muito obrigado porque derramou o Seu Espírito muito obrigado Senhor porque os dons do Espírito Santo voltaram ao nosso tempo como na igreja primitiva muito obrigado porque nós podemos ver nós podemos apalpar maravilhas milagres curas sinais que fazes que fazes no nosso meio pelo poder do Espírito Santo usando de nós usando da nossa fraqueza mas fazes Senhor fazes maravilhas fazes prodígios no nosso no nosso muito obrigado Senhor nós somos uma geração privilegiada recebemos de Ti Senhor um derramamento do Espírito Santo igual somente que deste a igreja primitiva muito obrigado Senhor amém e por causa disso meus irmãos a palavra de Deus para nós nesta manhã já encerrando esta manhã em geral em encontros como esses o que acontece é que nós cantamos rezamos a palavra é anunciada e depois acontecem as curas hoje foi diferente o Senhor quis antes que nós víssemos as maravilhas que nós experimentássemos a graça de Deus que nós experimentássemos a ação de Deus no nosso meio e depois veio a palavra unicamente para confirmar e a palavra de Deus para nós hoje é esta enchei-vos do Espírito de Deus diga comigo enchei-vos do Espírito de Deus repete enchei-vos do Espírito de Deus esta palavra está na carta aos Efésios pega comigo carta aos Efésios capítulo 5 versículo 18 Efésios 5 18 e a palavra começa assim não vos embriagueis com vinho que é uma fonte de debacidão mas enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito repete comigo versículo 18 todos não vos embriagueis com vinho que é uma fonte de debacidão mas enchei-vos do Espírito recitai entre vós salmos hinos e cânticos espirituais cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor rendei graça sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo até em algumas Bíblias em vez de recitai o que diz é o seguinte recitando entre vós salmos hinos e cânticos espirituais cantando e celebrando de todo o coração os louvores do Senhor rendendo graça sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo o que quer dizer meus irmãos que tudo isso é a causa e o efeito do enchei-vos do Espírito de Deus isto é primeiro para nós nos enchermos do Espírito de Deus a palavra de Deus nos manda recitai entre vós salmos hinos e cânticos espirituais para vos encher do Espírito de Deus cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor para encher-nos do Espírito de Deus a palavra diz rendei graça sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer o clima propício o ambiente necessário para que então nós recebamos esse preenchimento do Espírito Santo para ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus o clima necessário o ambiente necessário é o ambiente de oração de cantar de louvar de bem dizer de adorar de em todas as circunstâncias em qualquer circunstância o que quer dizer em qualquer situação na alegria mas também na tristeza na saúde sim mas também na doença nas horas boas mas também nas horas de problemas em qualquer circunstância louvai a Deus bem dizer a Deus adorai a Deus glorificai a Deus cantai a Deus com hinos com salmos com cânticos espirituais em todas as circunstâncias meus irmãos este é o ambiente propício para nós enchermos do Espírito de Deus e ao mesmo tempo quem se enche do Espírito Santo de Deus a consequência é esta a consequência é a pessoa receber de dentro de si esse fluir do Espírito em cantos em louvor em ação de graças em todas as circunstâncias render graças a Deus hoje o Senhor diz para você hoje o Senhor diz para todos nós enchei-vos do Espírito de Deus repete comigo diga comigo o Senhor me dá uma palavra de ordem enchei-vos do Espírito de Deus é a palavra de Deus para mim o Senhor quer que eu seja uma pessoa cheia do Espírito do Espírito Santo e hoje o Senhor quer que eu me abra que eu peça que eu queira ser cheio do Espírito Santo sim Senhor esta é a tua vontade e eu digo sim eu aceito eu acolho eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo dá-me o teu Espírito Santo Senhor enche-me do teu Espírito Santo Senhor o teu Espírito Santo está em mim eu o recebi no batismo eu o recebi na crisma o Espírito Santo está em mim mas queres mais muito mais tu queres que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo tu queres que eu seja uma pessoa usada pelo Espírito Santo tu queres que os dons do Espírito Santo estejam em mim se manifestem em mim operem em mim tu queres Senhor estenda as mãos então eis aqui o teu servo Senhor eis-me aqui Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade se é uma palavra de ordem enchei-vos do Espírito de Deus eu digo sim eu acolho eu quero eu peço eu estou pedindo Senhor que hajas realmente no coração de cada um desses meus irmãos sim eu estou pedindo Senhor porque eu sinto que é a vontade sua que hoje nós recebamos um derramamento do Espírito Santo diferente diferente novo em maior profundidade em maior quantidade em maior impulso e tu queres Senhor ao mesmo tempo que nós saiamos daqui Senhor dispostos a deixar-nos usar pelos dons do teu Espírito eles estão se expressando eis aqui os teus servos Senhor faça-se em mim segundo a tua vontade então Senhor eu estou pedindo suscita mais ainda no coração desses teus filhos e filhas esse desejo que eles queiram no fundo do coração Senhor e que eles peçam do fundo do coração vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo diga comigo vamos dizendo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo enche-me Espírito Santo torna-me pleno Espírito Santo vem Espírito Santo Espírito Santo de Deus cumpre a promessa de Jesus eu quero também realizar a vontade de Jesus ser cheio do Espírito Santo vem Espírito Santo vem sobre mim Espírito Santo preenche-me Espírito Santo dá-me os teus dons Espírito Santo enche-me com os teus dons Espírito Santo usa-me com os teus dons manifesta os teus dons em mim Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo eu quero eu peço vem Espírito Santo dá-me os teus frutos cada um dos teus frutos todos os teus frutos vem Espírito Santo vem Espírito Santo sabe meus irmãos hoje ser uma pessoa cheia do Espírito Santo não é um luxo não é um luxo espiritual nem é uma esquisitice não bem ao contrário hoje ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade preste atenção a isso porque Deus já tinha disposto nos seus desígnios derramar o seu Espírito Santo sobre a nossa geração e a nossa geração é a nossa geração nós que vivemos isso aconteceu em 1967 quem nasceu antes de 1967 me levanta a mão quem nasceu antes de 67 então foi sobre a nossa geração quem nasceu depois de 1967 levanta a mão depois de 67 isso os mais jovens então foi sobre a nossa geração está sendo sobre a nossa geração que Deus está derramando o seu Espírito é a nossa geração que está aqui veja bem porque Deus já tinha disposto nos seus desígnios derramar sobre a nossa geração o seu Espírito Santo para nós prepararmos a vinda do Senhor como a palavra diz preparai preparai o caminho do Senhor como disse o nosso bispo nós estamos preparando a vinda definitiva do Senhor estamos ao mesmo tempo irmãos acolhendo a vinda do Senhor a cada dia nas nossas vidas porque o Senhor dispôs derramar o seu Espírito sobre a nossa geração porque o Senhor dispôs derramar os seus dons os seus carismas como aconteceu na igreja primitiva com a nossa geração veja veja bem o inimigo 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 de Deus inimigo nosso sabendo com isso que pouco tempo lhe restava vendo nisso um sinal de Deus que o seu tempo estava acabando que o seu domínio estava acabando que a sua usurpação estava acabando o inimigo como diz Apocalipse 12 12 Apocalipse capítulo 12 versículo 12 sabendo que pouco tempo lhe restava veio sobre nós com grande furor e ira porque ele viu que Deus já estava derramando semeando o trigo no nosso meio ele veio e semeou o joio ele veio e trouxe toda a sujeira dele sobre a nossa geração foi também na nossa geração os mais antigos os que nasceram antes de 67 dos anos 60 sabem como houve um transtorno na nossa sociedade a partir dos anos 60 não foi apenas uma revolução musical não foi muito mais o inimigo de Deus e nosso inimigo colocou revolta nos corações de um modo especial revolta no coração dos jovens ele encheu o coração das pessoas de malícia ele colocou no coração das pessoas colocou nas pessoas uma sensualidade desempreada ele colocou nas pessoas um desmando na sexualidade ele colocou o despudor ele colocou pornografia pornografia na televisão nos filmes pornografia nas revistas pornografia nas músicas pornografia nas piadas ele tornou o nosso mundo um mundo pornográfico tornou é a sujeira dele entrando neste mundo ele trouxe as drogas e as drogas foram tomando conta tomando conta tomando conta e dizimando e desgraçando a vida de muita gente e desgraçando a vida de muitas famílias e quantas famílias com o coração despedaçado por causa desta desgraça que o inimigo de Deus inimigo nosso jogou sobre a nossa sociedade hoje irmãos é uma epidemia as drogas mas não só as drogas a bebida também a bebida também você sabe o estrago que é a bebida quantas famílias nossas levando o fardo duro de um pai que bebe que consequências terríveis de uma família quando um pai de família bebe mas não somente quando um pai de família quando um irmão bebe meus irmãos que infelicidade e quanta tristeza e quanta dor e quanto despedaçamento de corações por causa disso que estragos na pessoa que bebe e que estragos na família da pessoa que bebe no casamento da pessoa que bebe nos filhos da pessoa que bebe nós não estamos culpando pessoas não nós não estamos discriminando quem bebe nós não estamos discriminando aqueles que são viciados aqueles que entraram para as drogas nós não estamos nos desprezando mas estamos dizendo que isso que está acontecendo é consequência do joio que o inimigo jogou na nossa na nossa geração a nossa geração foi vítima disso mas ainda toda essa sexualidade desempregada não só nos outros em nós também você sente na sua cabeça você sente na sua imaginação você sente na sua fantasia nos pensamentos que cortam e entrecortam em você você sente nos seus desejos você sente nos seus impulsos você sente no seu corpo entra pelo seu ouvido atinge os seus olhos você nem quereria isto mas você vê está nos ares está nos ares e você se sente até fraco você homem casado se sente fraco diante desse ataque maciço no campo da sexualidade mesmo você mulher antigamente as mulheres casadas não tinham esse problema mas hoje estamos vendo cada vez mais mesmo as mulheres casadas sentindo ao seu derredor nos seus pensamentos nos seus desejos na sua fantasia nos seus impulsos algo que você não quereria mas que empurra você que solicita você desculpe a expressão que até inferniza a sua vida sem falar o que acontece com os jovens tanto os rapazes como as meninas e é preciso dizer meus irmãos o que que é isso que está acontecendo é justamente o joio que o inimigo trouxe é a sujeira a sujeira dele que ele trouxe para o nosso mundo para que? para depravar-nos para estragar conosco isso não foi para o bem não isso foi para o mal justamente porque ele sabia que a nossa geração era uma geração privilegiada uma geração que recebeu de Deus o derramamento do Espírito Santo uma geração que está preparando a vinda do Senhor na glória na majestade ele jogou sobre a nossa geração todo este lixo e daí as consequências as consequências de pessoas a consequência de famílias a consequência de uma sociedade espesinhada machucada ferida doente sofrida nós somos uma geração sofrida somos você sabe o que é fim de feira não sabe? fim de feira nas nossas cidades a feira você sabe o que acontece no final de uma feira aquele monte aquele monte de frutas de verduras de legumes murchos estragados que os feirantes pegam as mesas viram a mesa porque não dá mais não serve mais e fica o chão cheio de fruta estragada de verdura estragada depois vem o pessoal da prefeitura com escovões para juntar tudo muita água para lavar a rua é o fim de feira meus irmãos a nossa geração é uma geração fim de feira a nossa geração é uma geração fim de feira não porque nós quisemos muito menos porque Deus quis Deus nunca quis isso e nós também não quisemos nós na verdade somos as vítimas nós somos uma geração fim de feira mas é que está porque é que somos uma geração fim de feira porque Deus já tinha disposto que a nossa geração fosse a geração que receberia o Espírito Santo o derramamento do Espírito Santo que a nossa geração seria a geração que iria levar o Evangelho a todas as criaturas nessa linda movimentação de nova evangelização o inimigo sabia que a nossa geração era a geração que ia levar aos jovens que ia levar aos adultos que ia levar às famílias um Evangelho novo renovado no poder do Espírito para fazer novas todas as coisas para fazer um mundo novo a civilização do amor para fazer uma igreja renovada ele sabia disso tudo e porque ele sabia disso tudo ele veio correndo na sua fúria na sua covardia e fez da nossa geração uma geração fim de feira desculpe voltar quantos e quantos jovens jovens e até mesmo adolescentes bem novinhos 12 anos meninas de 12 anos 13 anos rapazes de 14 e 15 anos que no fim de semana bebe 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 parece gostoso parece assim que dá um ar de grandeza eu já sou adulto eu bebo eu posso beber mas você sabe que não é nada disso só lhe faz mal lhe faz mal para o corpo lhe faz mal para a mente lhe faz mal para os sentimentos lhe faz mal para o coração lhe faz mal para a sua alma para o seu espírito lhe faz mal lhe faz mal a qualquer jovem lhe faz mal para qualquer adulto o que é isso não é outra coisa do que o inimigo pegando a coisa mais rica que nós temos que é a nossa juventude pegando você que é jovem e querendo esfezinhar você querendo destruir você você quer uma coisa linda uma coisa linda para Deus uma coisa linda para a nossa sociedade ele quer pegar você ele quer jogar você no chão ele quer pisar em cima de você é isso que ele quer fazer ele quer fazer isso com a bebida com a bebida ele quer fazer isso muito mais ainda com os tóxicos ele quer fazer isso com uma sexualidade mal vivida ele empurra você você rapaz você menina a experienciar todas essas coisas que a gente vê nas músicas porque as músicas ficam falando na nossa cabeça e de tanto ouvir de tanto ouvir você é como que empurrado impulsionado você menina impulsionada a querer ter essas experiências a viver isso que parece bonito que parece o mais fino do gozo do prazer da satisfação da realização você quer ser mulher logo quer experimentar tudo você rapaz também todo mundo é assim todo mundo age desse jeito e porque todo mundo age desse jeito se você não vai na onda se você não faz como os outros você está por fora você não é igual aos outros você menina também se você não cede se você não vai se você não realiza programas você se sente diferente das outras e até entre namorado e namorada ele parece que fica envergonhado porque se ele não avança o sinal e não faz o que os outros fazem a menina vai pensar até que você não é bem homem e então por causa disso você acaba avançando o sinal e até fazendo coisas que você não quereria fazer vivendo um namoro avançado que na verdade nem é do seu gosto o seu coração sente que não é assim mas você também não se aguenta você menina percebe que se você não cede se você não permite o rapaz vai te achar esquisita beata diferente das demais você vai perder aquele namorado e você cede você deixa você permite você percebe que não é isso que você quer o seu coração não está pedindo isso você percebe que ele faz mal mas você acaba cedendo e o que é tudo isso eu não estou de dedo levantado te acusando e muito menos Deus está de dedo levantado te acusando não isso é justamente o inimigo de Deus inimigo nosso que vê você alguém muito mais lindo do que esse arranjo de flores que vê você muito mais linda do que essas flores e que quer pegar você e jogar você no chão ele não quer o seu bem ele não quer a sua felicidade ele quer a sua infelicidade ele quer pisar você ele quer acabar com você ele quer espesenhar você ele quer destruir você destruir você no seu corpo destruir você nos seus sentimentos destruir você no seu coração destruir você na sua alma destruir você no seu espírito destruir você tirando você de Deus porque ele é daninho ele faz a gente fazer essas coisas e depois coloca também sentimento de culpa sentimento de acusação sentimento de condenação você se sente a pior pessoa e por isso você não tem nem cara para se aproximar de Deus você não tem cara de rezar você não tem cara de ir a igreja ao grupo você não tem cara de comungar até mesmo de se confessar você precisava se confessar antes de comungar claro que precisava se confessar antes você se sente envergonhado envergonhada de se confessar e é ele que impõe em você essa vergonha essa acusação essa condenação esse remorso que não vem de Deus vem dele ele é daninho ele faz as duas coisas ele impura a gente para o pecado para o erro e depois ainda cobra em cima com acusação com condenação ele é terrível e tudo isso para acabar com você para espesenhar você para acabar você com a bebida para acabar com você por uma sexualidade errónea para acabar você com os tóxicos para acabar com você com a revolta no seu coração revolta contra pai revolta contra mãe revolta contra família ele quer acabar com você retirando você de Deus roubando você de Deus na verdade ele quer acabar com você e meus irmãos a nossa geração tornou-se uma geração fim de feira espesinhada desse jeito olha aqui o resultado espesinhada desse jeito espesinhada desse jeito jovens e adultos tornaram-se assim vocês viram a nossa oração hoje no começo ela mostrando a grande quantidade de pessoas de coração machucado ferido e claro isso é uma coisa real não é à toa que você tinha o seu coração machucado não é à toa que você tinha o seu coração ferido não é à toa que você estava cheio de ansiedade até de angústia de dor a verdade é esta e quantas mães de família de coração partido por causa da situação dos seus filhos quanta mulher quanta mãe de família esposa de coração partido por causa da situação do seu marido o seu marido fora de casa o seu marido que bebe o seu marido que partiu para o adumpério o seu marido que tem outra mulher e você sabe e nem consegue mudar a situação quanto a mulher com o coração partido porque o marido já partiu já foi embora tudo isso meus irmãos é essa geração fim de feira machucada ferida o inimigo faz isso por essa razão e veja e também você que é homem que bebe que joga que passa noites e noites do jogo jogo de baralho jogo de bilhar você que troca a família pela mesa de jogo pelo taco de bilhar que gasta o seu dinheiro no bar com os amigos na verdade quem está fazendo isso é o inimigo seu inimigo da sua família inimigo dos seus filhos inimigo de Deus que quer destruir você ele quer pegar você homem e jogar você homem assim no chão e espesenhar você até com o seu machismo até dando a você este gosto de aparecer muito homem porque você tem aventuras porque você tem outras mulheres porque você então parte para conquistar outra e conquista meninas e conquista mocinhas você ainda na sua idade é capaz de conquistar outras você se sente assim muito muito homem muito lindo muito simpático muito atraente muito sedutor mas na verdade isso tudo até esses sentimentos essa falsa valorização quem está colocando em você é o inimigo seu inimigo da sua esposa inimigo dos seus filhos inimigo da sua família e inimigo antes de tudo de Deus que quer acabar com você pisar com você ele se ri de você ele debocha de você e as consequências dos seus filhos e as consequências da sua família daí então revolta de filho revolta de filha e o filho que sai de casa e a filha até que parte para programa a filha que até se entrega na mão de qualquer um outro de jovem às vezes até de pessoa adulta de homem já casado a sua própria filha que se entrega assim facilmente porque não encontrou pai não encontrou afeto não encontrou amor mas tudo isso meus irmãos é culpa nossa é culpa nossa mas não é só culpa nossa no fundo no fundo nós somos vítimas vítimas daquele que é inimigo de Deus e nosso inimigo que jogou todo esse joio na nossa geração e porque jogou todo esse joio ele infelicitou a nossa geração infelicitou infelicitando a nós pessoalmente quantos jovens tristes quantos jovens irrealizados quantos jovens machucados feridos revoltados mas também quanta mãe quanto pai quanto marido quanto esposa feridos machucados tristes abatidos acabrunhados é a geração fim de feira é a tristeza de uma geração fim de feira é o estado terrível de uma geração fim de feira está vendo o que aconteceu daquele lindo arranjo de flores agora você chega a uma constatação meus irmãos a nossa geração ou ela abraça abraça de todo o coração a graça que Deus nos deu que é o derramamento do Espírito Santo que ao sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que são os dons do Espírito Santo ou a nossa geração abraça esta graça que veio antes e ela então consegue ressuscitar porque a palavra é essa ela consegue ressuscitar e consegue fazer novas todas as coisas ou a nossa geração abraça essa grande graça de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que usam os dons do Espírito Santo que presenciam as maravilhas os prodígios os milagres as curas que vem do Espírito Santo em nós ou a nossa geração faz isso ou a nossa geração será realmente uma geração fim de feira sem solução eu não sei se eu me expliquei Deus é capaz de ressuscitar aquilo que nós espesinhamos aqui aquilo que ficou aqui apenas pétalas jogadas no chão pétalas jogadas no chão o que humanamente é impossível meus irmãos Deus é capaz de fazer Deus é capaz de vir vir ao chão pegar pegar homens e mulheres espesinhados pisoteados pegar jovens machucados feridos e ressuscitar e ressuscitar e é a obra que Deus está fazendo ele começa ressuscitando o coração pela conversão ele começa ressuscitando o coração pela entrega a Jesus ele começa a ressuscitar as pessoas lhes dando o Espírito Santo e aí está antes mesmo antes mesmo de a pessoa ser restaurada o Senhor bondosamente já lhe dá o seu Espírito já o enje com o seu Espírito com uma flor pisada mas sobre esta pessoa este adulto este jovem este rapaz esta moça esta mulher este homem sobre esta pessoa Deus derrama o seu Espírito embora ainda machucado embora ainda pisoteado com essas flores e já é uma pessoa cheia do Espírito Santo e tudo começa a se fazer novo e aquilo que Deus disse eis que faço novas todas as coisas começa a acontecer começa a acontecer e a restauração dos estragos todos que o mundo que o pecado que o inimigo fez os estragos todos começam a ser refeitos e Deus faz novas todas as coisas meus irmãos a nossa geração está assistindo a um lindo espetáculo sim a nossa geração está assistindo a um lindo espetáculo eu sei que é muito doloroso para nós sermos a geração que está vivendo esta situação é muito doloroso para nós pessoalmente é muito doloroso para nós como família sermos essa geração espesinhada desse jeito geração finifer é muito duro mas ao mesmo tempo a nossa geração está assistindo a um lindo espetáculo Deus porque é Deus 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 porque é todo poderoso Deus porque é vida e ressurreição Deus está pelo seu espírito ressuscitando a nossa geração meus irmãos aquela passagem de Ezequiel que fala dos ossos ressequidos aqueles ossos ressequidos jogados no chão ressequidos sem vida sem carne sem alma sem espírito mas que depois que o Senhor manda proferir proclamar a sua palavra começam os ossos a se juntar começam os ossos se encher de carne começam os ossos já cheios de carne a se levantar a se pôr em pé começam esses ossos ressequidos já com carne já com pele a encher-se do espírito e a formar um grande e maravilhoso exército meus irmãos esta profecia de Ezequiel está acontecendo com a nossa geração a nossa geração é esta geração de ossos ressequidos que o inimigo fez isso com ela mas ao mesmo tempo a nossa geração está assistindo a sua própria ressurreição você imagina o espetáculo que foi para Lázaro assistir a sua própria ressurreição o espetáculo que foi para aquela menina a quem Jesus disse talita como menina eu te digo levanta-te o espetáculo que foi para ela presenciar a própria ressurreição a maravilha que foi aquele rapaz que já estava sendo enterrado filho de uma mãe viúva lá em Naim a quem Jesus chegou e disse jovem eu te digo levanta-te que maravilha ele assistir a sua própria ressurreição meus irmãos a nossa geração está assistindo a sua própria geração a sua própria ressurreição pelo poder do Espírito Santo pelo poder do Espírito Santo então irmãos é um espetáculo é um lindo espetáculo assim como Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja nós podemos dizer também as portas do inferno não prevalecerão sobre a família de Deus que somos nós as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa geração que é uma geração escolhida por Deus que é uma geração escolhida por Deus amada por Deus e que está sendo ressuscitada pelo poder de Deus que está sendo ressuscitada pelo poder de Deus e tudo isso está acontecendo pelo poder do Espírito Santo que nós estamos recebendo diga comigo então a minha geração é uma geração bem-aventurada nós recebemos o derramamento do Espírito o inimigo jogou sobre nós também o seu joio por isso a nossa geração é uma geração pisoteada mas o Senhor no seu poder pelo poder do seu Espírito está ressuscitando a nossa geração a minha geração é uma geração bem-aventurada porque está sendo ressuscitada por Jesus o Senhor fique em pé os jovens por favor rapazes e meninas fique em pé eu digo especialmente para você que é jovem você que é menina você precisa do Espírito Santo você precisa do poder do Espírito Santo você precisa de um rapaz cheio do Espírito Santo você precisa ser uma moça cheia do Espírito Santo diga assim eu preciso ser cheio do Espírito Santo para mim o Senhor diz para nós jovens o Senhor diz enchei-vos do Espírito do Espírito de Deus e eu quero Senhor eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo eu quero ser um jovem ressuscitado pelo poder do Espírito Santo eu quero ver a minha geração os jovens meus colegas ressuscitados pelo poder do Espírito Santo eu quero cooperar com Deus na ressurreição dos jovens meus amigos eu quero e por isso eu peço Senhor derrama sobre mim o teu Espírito Santo enche-me com o teu Espírito Santo torna-me um jovem cheio do Espírito Santo eu aceito e acolho os dons do Espírito Santo manifesta os dons do Espírito Santo em mim sim Senhor manifesta os dons do Espírito Santo na minha vida para que eu possa cooperar contigo Senhor na ressurreição dos jovens que são meus amigos nos jovens da minha cidade nos jovens da minha escola dos jovens que trabalham comigo sim Senhor eu quero ver a ressurreição eu quero cooperar na ressurreição da nossa juventude amém por isso Senhor eis-me aqui eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo eu acolho a tua palavra de ordem enchei-vos do Espírito de Deus amém eu peço que os pais todos os pais se levantem agora os jovens são valentes se ajoelham no chão sem medo é ajoelhado e os pais em pé impõem as mãos agora sobre esses jovens sim os pais todos que são pais e nós padres claro que somos pais levantamos as nossas mãos e peça agora eu vou rezando mas você reze também espontaneamente sim Senhor realiza agora esta maravilha sim Senhor derrama sobre todos esses jovens de maneira nova no dia de hoje o teu Espírito Santo Senhor eles precisam no teu Espírito Santo eles precisam ser cheios do Espírito Santo eles querem ser cheios do Espírito Santo Senhor é uma necessidade para eles se manterem nos teus caminhos para eles poderem Senhor caminhar nas tuas leis nos teus mandamentos para serem jovens saudáveis para serem jovens que te conhecem que te amam eles precisam Senhor do teu Espírito Santo para aguentar no meio dessa geração pisoteada e até mesmo depravada para aguentar nessa geração eles precisam ser cheios do Espírito Santo e mais ainda Senhor para poder cooperar na ressurreição de toda a juventude eles precisam do teu Espírito Santo e Senhor então batiza-os hoje no teu Espírito Santo batiza-os de maneira nova no teu Espírito que eles sejam rapazes e moças cheios do Espírito Santo Amém com todos os dons do Espírito com todos os frutos do Espírito Amém os adultos fiquem em pé os jovens não precisam ficar joelhados podem sentar né mas eu quero dizer para você que é adulto de modo especial para você que é pai para você que é mãe ser cheio do Espírito Santo hoje é uma necessidade ser cheio do Espírito Santo hoje é uma necessidade para você ser o esposo que Deus quer para você ser o chefe de família que Deus quer para você ser o pai que Deus quer você precisa no mundo de hoje na geração nossa como ela está é preciso não pense que só com as suas forças você consegue não pense que unicamente você tendo uma praticazinha religiosa que você indo a igreja você indo a missa só, só, só você vai conseguir não a enxurrada é tão grande é tão forte e é tão suja que se não for pelo poder do Espírito Santo você não vai conseguir você não vai conseguir você mãe você esposa você que tem tanto amor no coração sim você tem você foi feita por Deus para ser mãe educadora mas se você não for uma mulher cheia do Espírito Santo se você não tiver os dons do Espírito Santo você não vai conseguir você não vai conseguir então você precisa ser cheia do Espírito Santo ser cheia do Espírito Santo só com Ele você vai conseguir superar e vencer e só com Ele você vai conseguir ver a ressurreição do seu casamento a ressurreição da sua família a ressurreição dos seus filhos a ressurreição da nossa geração da nossa geração então abaixa a sua cabeça e os jovens sentados mesmo como estão se volte para onde existe um adulto vamos impor as mãos na direção deles não sei se o seu pai a sua mãe está aqui mas na pessoa de cada adulto na pessoa de cada pai e de cada mãe está também o seu pai a sua mãe eles são os nossos pais então vamos rezando sim Senhor nós pedimos derrama o teu Espírito Santo sobre os nossos pais esses que colocastes como nossos pais pais e mães enche o Senhor do teu Espírito Santo faz deles homens e mulheres cheios do Espírito Santo cheios dos dons do Espírito Santo cheios dos frutos do Espírito Santo renova o Senhor pelo Espírito Santo faz deles novos do teu Espírito renova neles Senhor todas as coisas sim Senhor derrama agora de maneira nova o teu Espírito Santo sobre esses que são os nossos pais e digam os jovens fortes amém e digam os adultos fortes amém todos fiquemos em pé e digamos amém sim Senhor Jesus obrigado pela grande graça do derramamento do teu Espírito sobre nós agora e sobre a nossa geração nós somos uma geração bem-aventurada muito sofrida mas bem-aventurada porque recebemos a grande graça do derramamento do Espírito Santo e ver a ressurreição da nossa própria geração obrigado Senhor a nossa geração está sendo ressuscitada será ressuscitada pelo poder do Espírito Santo eu creio Senhor mas aumentai a minha fé enchei-vos do Espírito de Deus e pode aplaudir tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play